Olha lá, olha lá, olha aqui gente, olha aqui, olha onde é que tem um carro vindo aqui, olha esse caminhão aqui que ainda tá começando a ultrapassagem, por que é que eu sei? Ixi, que mistério! E agora vamos pra mais um vídeo de imprudências nas estradas brasileiras, situações reais e as dicas de direção defensiva pra você saber o que fazer quando você estiver diante de uma situação dessa, hein? Vamos lá! E aqui o negócio é rápido, hein? Clayton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro, trazendo pra você mais um vídeo aqui com imprudências, a gente já abre a imagem com esse caminhãozão aqui, olha só, desviando nesse quase, quase, quase que pega na carreta, pelo amor de Deus, jacarezão ali, ó, antigona, e veio uma super bob esponja ali, é esse mesmo, né, Calu? Ixi, que mistério! E quase que acertou nela, gente, por um tris, o motorista aí foi muito habilidoso, olha só aqui, ó, 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 ó! Eita, meu Deus do céu, segura! Olha, 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 olha! É isso aí, pessoal, vamos continuar aqui, mas antes eu já peço a você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comenta pra gente onde você está acompanhando o nosso conteúdo, compartilha esse vídeo! Vídeo de imprudência tem muito aqui no YouTube, mas o vídeo mostrando a imprudência e fazendo aquele comentário de direção defensiva pra você é só aqui no nosso canal, vamos lá! Ah, sim, aproveita e já segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Cleiton Rocha DF, no Instagram, vai deixar o link lá na descrição e no primeiro comentário fixado, ó! Pessoal, e pro exemplo de hoje, nós estamos usando um vídeo do canal Truque Force YouTube, o vídeo se chama Top 10 Imprudências nas Estradas Brasileiras, mais uma série de vídeos de imprudência, tá bom, pessoal? Quem quiser acessar o canal Truque Force YouTube, fica até o final do vídeo que eu vou dar a dica pra vocês, vou deixar um link especial pra vocês, clicar e conferir o conteúdo deles que é muito top! Eu mesmo curto demais assistir, não perco nenhum vídeo, hein? Vamos lá! Então, galera, tá aqui, olha só, o caminhão vinha vindo, né? De repente uma carreta parada na beira da rodovia, meu Deus do céu, olha só como esse cara foi ninja! Agora fica a pergunta aqui, ó, a carreta tava parada, o jacarezão aí vermelho tava parada, o Bob Esponja veio com tudo ali, será que na hora da freada ali, depois ele começou a andar, foi impacto? Ou foi o cara que saiu? Diz aí, deixa nos comentários, olha só, vamos lá, ó, tava parado, né? Veio com tudo, hein? Tocou, tocou, tocou? Eu não sei, só sei que a carreta andou. Ih, ligou o farolzão depois, gente, eu não sei se essa carreta tocou, mas teve força agindo ali, viu? Vixe, que mistério! Impressionante, pessoal, olha só, olha só, olha só, nossa, ela tava parada. Eita, meu Deus do céu, caramba! Ah, ela saiu, depois veio a fumacinha ali, ó. A carreta realmente acelerou, a carreta vermelha, vamos lá pra mais um vídeo, no meu lugar. Olha só, olha só, ó, parada em, meu Deus do céu, parada em fila. Meu Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Pessoal, olha só, era uma situação aqui de engarrafamento, a carreta vinha com tudo, não se sabe se ela tava sem freio ou... Ou realmente porque o motorista não notou, não dá pra saber, a gente não sabe em que condição que esse caminhão vinha vindo, né? Se ele tava com os freios aquecidos e não chegou a frear o suficiente, também é uma coisa que pode acontecer, não dá pra saber se isso aqui é uma descida também. Mas, um detalhe aqui, ó, olha só, os carros meio que estavam prevenidos. Toda vez que vocês pararem numa situação dessa aqui, fique de olho pra ver se não tem nada vindo atrás. Parou no engarrafamento, pessoal, fique sempre atento, não só a frente, mas também ao que vem atrás, fique atento aos retrovisores. Se tiver vindo uma situação dessa aí, observe a atitude dos outros motoristas aqui, ó, muitos conseguiram sair. Até esse carinha que tava aqui, ó, embaixo, ó, na faixa da direita, atrás dessa carreta, ele já saiu também, já prevendo. Isso é direção defensiva, hein, galera? Olha só. Olha lá. Nossa, olha lá, o Uno saiu. Olha lá, ó, o carrinho saiu também porque viu o outro vindo pra cima dele. Gente do céu! Que situação! Conseguiu voltar, deu sorte de não tombar. Ah, meu Deus, olha, ó. Isso aqui a gente já falou sobre isso aqui no canal, hein? Olha só, toda vez que você estiver subindo numa situação dessa daqui, ó, que você não consiga ver o que tem lá na frente, depois de uma subida, tire o pé porque você não sabe se pode estar vindo irresponsável fazendo uma coisa dessas aí, tá? Olha só, olha só. Ultrapassagem em faixa contínua. Olha lá. Olha lá, 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 olha lá. Vê se tem lógico um negócio desse. Vê se tem lógico um negócio desse. E o outro ainda foi atrás. E o outro ainda foi atrás. Ah! Olha só a fila de carro que vinha vindo lá. Isso aí é estrada na vida real, viu, pessoal? Outra situação aí, ó. Ultrapassagem de caminhão com caminhão em curva. Dá licença, velho. Olha só. Meu Deus do céu. O cara teve que ir para o acostamento, olha lá, ó. Olha aí. Acossadinha básica de ultrapassagem até então permitia. Olha só. Lá na frente aí, ó. Dá uma pausa aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha onde é que tem um carro vindo aqui. Olha esse caminhão aqui que ainda está começando a ultrapassagem. Por que que eu sei? Olha a sombra do outro caminhão aqui, da traseira, onde é que está? Está no meio do caminhão ainda. Ele ainda tem tudo isso aqui para poder concluir a ultrapassagem. E o carro vem vindo ali. Isso aqui é infração gravíssima. Forçar a ultrapassagem. Sete pontos na carteira. E o fator multiplicador é vezes dez. Ou seja, em dias de hoje, na época da gravação desse vídeo aqui, vai para quase três mil reais de multa. Olha só a situação. Fique de olho. Vai. Vai, planeta. O carro já procurou o acostamento lá para se livrar do irresponsável. Olha só. Olha só. Olha só. Não. Dá licença, rapaz. E o outro ainda vai atrás aqui, ó. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Gente, eu fico indignado. Eu fico indignado com essas coisas. Porque é... Pô, estrada, né, gente? Família viajando. Aí. O outro vai fazer a ultrapassagem. Faixa contínua. Já está... Ó, já entrou. Já está entrando em faixa contínua já. Voltou de uma vez. E o bonitão aqui também entra na faixa contínua. E agora? Ó, meu irmão. Vai, vai, vai. Chama. Chama quem agora? Tá doido, velho. Olha aí. Olha só. De novo, de novo, de novo. Ó. Três situações. Ultrapassagem no vácuo. E ultrapassagem em faixa contínua. E forçar a ultrapassagem. Porque ele teve que voltar de uma vez aqui, ó. Olha só, olha só. Vai, meu irmão. Pessoal, você desculpa aí o jeito meio fora do normal de gravar aqui. É porque quando a gente está gravando esse tipo de vídeo aqui, são situações que deixam a gente realmente indignado. Porque o próprio Tito já fala. São imprudências. Imprudências nas estradas brasileiras. Então, se a gente tiver um tipo de situação dessa aqui, eu vou te falar. Galera, vamos lá. Vamos lá para mais um aqui, hein. Arroba canal Truque Force YouTube, hein. O vídeo top 10 imprudências nas estradas brasileiras. É mais um episódio aqui da nossa série de imprudências com pitadas de direção defensiva. Vamos lá. Galera, isso aqui, ó. Uma curva. Um carro todo pampampão. Rodando na maior felicidade. Olha, olha a situação. Dá licença, né, velho? Lembrei aqui do grande Reinaldo do canal Reinaldo Santos do Monza, hein, Reinaldo? Olha essa situação. Vê se tem lógico um negócio desse. Uma rodovia super movimentada. Uma curva. Um carro. Uma carreta descendo. Em curva ainda. E o motorista do carro aqui simplesmente pisa no freio. Diminui a velocidade. E sai da pista sem dar seta. Quase que ele toma uma panca daquela. Vê se tem lógico um negócio desse. Pessoal, o máximo de atenção possível. O máximo de atenção possível. Na estrada, esses caminhões, a capacidade deles de frenagem, apesar de ter evoluído bastante, né, a gente já viu, tem vídeos aí na internet de carreta freando em cima mesmo, freando melhor do que carro pequeno. Mas não dá, pessoal. Não dá pra confiar. A carreta tá vindo carregada. A capacidade dela de mobilidade, de mudar de faixa, de desviar. Ou seja, aquele famoso teste do alce. Não é a mesma de um carro pequeno. Então tem que ficar esperto. Ó, o máximo de atenção. A sinalização tem que ser feita o tempo todo. Vai sair, liga. Liga a seta. Ela pisca, pisca. Mas não é pra ligar só no Natal, não. Pisca, pisca. Mas você tem que ligar. É seta. É pra indicar. Pelo amor de Deus, gente. Usa essa seta. Eu fico indignado. Olha aí, olha aí. Olha só. Olha só. Aí o carro tá aí, né? Ele simplesmente diminuiuindo a velocidade e resolveu parar. Olha o que o carreteiro tem que fazer. Olha, 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 olha. Cara, tem que jogar a carga toda no chão, velho. Esse cara do carro dele foi sorte. Ah, haha. Olha só. Olha só, olha só. Ultrapassando em faixa contínua. Carreteiro. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, tchau, meu amiguinho. Aqui nós estamos em uma situação de não e nem sai da moita. O carreteiro jogou pra direita ali pra poder facilitar a ultrapassagem do carro. Só que o carro não resolve a situação dele. Resultado. Olha só. Olha só a altura da carga. É uma atitude não recomendada. Eu já vi os caminhoneiros aí falando sobre isso aí que tem muitos que fazem. Mas normalmente quando a carga tá mais baixa e mesmo assim não é recomendado. Queira ou não queira, ele tá trafegando pelo acostamento, né? Apesar de estar facilitando aí na fluidez do trânsito, mas ele tá trafegando pelo acostamento. Não pode. Fica aqui o registro do bom coração do caminhoneiro, né? Que abriu o espaço aí, mas... Só que o camarada também do carro tem que se resolver, né? Não resolveu, olha o que deu. Olha lá. Eita peste! Rapaz, sorte que não vinha ninguém. Não vinha? Olha aí! Meu Deus do céu! E aí? Então, galera. E a novela continuou. Olha só. Olha lá. A plaquinha lá de proibido ultrapassar. Camarada se aproveitou, jogou pra ultrapassar mesmo assim na faixa contínua. Ultrapassando o caminhão. Olha, olha, olha essa carreta aqui, ó. Olha a orientação aqui de veículo longo. Isso porque um já tinha ultrapassado e o outro aproveitou e foi no vácuo. Agora eu tô vendo aqui, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o final de terceira faixa. Essa faixa zebrada aqui indica que é o final de terceira faixa. Quem tava subindo, vindo no sentido contrário, tava numa subida em que tinha uma situação de terceira faixa. O que o pessoal costuma fazer? Joga pra ultrapassar, confiando que vai estar todo mundo na faixa auxiliar, que se aparecer vai jogar pra faixa auxiliar e o deles primeiro. E responsabilidade. Então, quando você estiver subindo numa via de terceira faixa, tome bastante cuidado. Se estiver trafegando na faixa principal, fique esperto com esse tipo de situação aqui. Ou se não, se não tiver nenhum veículo lento trafegando pela faixa auxiliar, vai pra terceira faixa e fica por ali pra poder evitar de encontrar com engraçadinho desses aqui. Olha só isso aí, gente. Vê que eu tomei meu remédio vazia. Olha só. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu aí? Viu aí? Ó, teve que jogar de uma vez. Olha só. Meu Deus do céu. Cara, ó. Palmas aqui pro companheiro aqui, ó. Que a câmera deu zoom bem na hora. Mas olha o cara da carreta aqui, ó. Do veículo longo ali, ó. Vocês viram? Ele já jogou pra direita logo sabendo o que que tava vindo. Justamente pra proteger quem tava vindo no sentido contrário. Coisa que esse daqui, esses aqui que estavam fazendo a ultrapassagem não tiveram. Olha lá, olha só. Meu Deus do céu. Trabalhador vindo no sentido contrário. Carro com família. Olha onde é que o cara teve que ir pra poder se livrar da situação. Pra poder livrar quem tava vindo no sentido contrário. E aí? E aí? Passa um pouquinho aqui. Olha só. Uma coisa é você ultrapassar um veículo longo. Sem ter a segurança completa. Outra coisa, pior, é um veículo longo ultrapassando um outro veículo longo também. Sem ter a segurança necessária. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Viu aí? Meu Deus. Olha o motorqueiro vindo. Gente, vocês dizem isso aqui? Mais uma situação de forçar a ultrapassagem. Forçar a ultrapassagem. O cara jogou, viu que tava vindo a moto lá no sentido contrário. Tentou fazer a ultrapassagem mesmo assim. O que que é a direção defensiva? Vamos, vamos, vamos olhar aqui pelo lado da direção defensiva. Vamos olhar aqui pro lado do motorista aqui que tava certo. Da carreta branca aqui. A direção defensiva manda que você tem que ser mais responsável do que os irresponsáveis. Ou seja, a situação aqui correta seria ele tirar o pé pra deixar esse responsável passar pra evitar que ele viesse a colidir com a moto. Que vinha no sentido contrário. O caminhão, a carreta, a carreta que tava fazendo ultrapassagem tava errada porque ela forçou a ultrapassagem, cometeu infração gravíssima. Forçar a ultrapassagem que é... Pra doer no bolso é pior do que ultrapassar em faixa contínua. E aí o que que acontece? Quando ele viu que ia bater, pra ele não se lascar, meu irmão, é aquela coisa da cláusula de arrependimento. Ele quer livrar o dele, ele joga quem tá do lado certo pra fora mesmo. É isso aí, ó. A gente já falou isso várias vezes aqui em vídeo aí, ó. Jogou pra fora mesmo. O cara ainda teve muita habilidade de conseguir segurar a carreta. Olha só, ainda deu uma... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, cara. Isso é coisa de chamar PRF. Pois é, pessoal. Esse foi mais um vídeo de direção defensiva na rodovinha que a gente mostra situações reais. Não tem como ficar de outro jeito. Isso aqui é coisa na veia mesmo, a coisa que acontece. Não tem como reagir de outra forma, infelizmente. Situações reais que podem acontecer nas estradas brasileiras, tá aí. E... Lembrando, se você quiser acompanhar os outros vídeos do canal arroba o Truque Force, é só você clicar aqui nesse link que tá em azul, arroba o canal Truque Force YouTube. Aqui no título, que você vai direto pro canal e pode acompanhar os outros conteúdos, tá bom? Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. Já peço a você que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Comenta pra gente onde você tá acompanhando o nosso conteúdo e compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti